E aí E aí E aí E aí E aí Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Ivânia daqui do canal Crochês Ivanilda da Silva E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer mais um tapete em crochê filé Dessa vez eu trouxe um dinossauro Eu trabalhei aqui no verde limão com verde musco Não está aparecendo bem, gente, mas é um verde limão, tá? Quando eu mexo aqui ele altera um pouco a cor Mas ele tá um pouco mais claro do que no vídeo, tá bom? E eu trabalhei com a agulha de número 3 E usei também a minha tesoura pra estar fazendo o arremate Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo Se não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais Conheça aí minhas outras peças Eu tenho bastante tapetes oval em crochê filé E vou trazer mais pra você, tá? Eu dei uma pausa aí, gente, aconteceu uns probleminhas aqui Mas graças a Deus tá tudo sobre controle, né? Deus tá no controle das nossas vidas E também apareceu bastante encomenda Então eu dei preferência pras encomendas, né, gente? Temos que aproveitar toda oportunidade, né? Apareceu venda, bora fazer as vendas, né? Enfim Lá no Instagram eu estou como arrobaivanildacrochês, tá? E eu tenho um grupo de Facebook ajudando e sendo ajudado Normalmente eu deixo na descrição do vídeo o link do meu grupo de Facebook Eu tenho também peças de vestuário, cortina, bandou, jogo de banheiro, caminho de mesa, barrado Pra quem não sabe fazer o crochê eu tenho uma série também pra quem não sabe desde o zero, tá bom? O nome da série é Formando Artesãos Então está bem explicadinha as aulas pra você ter uma base aí das pontuação, tá bom? É... Essa série desses tapetes ovais eu estou trazendo aqui as pessoas homenageadas E a pessoa de hoje homenageada, uma pessoa muito legal Ela é top O nome dela é Creuza Lá do canal Creuza Crochê e Variedades Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa amiga, né? Lá do canal dela pra você estar lá conhecendo Ela trabalha com vários, é... Artes, né? Faz amigurumi, vestuário Enfim Eu deixo você pra ir lá estar conferindo o trabalho da nossa amiga Creuza Creuza Creuza, grande beijo pra você, minha linda Sucesso Que Deus continue te abençoando Gente, eu... Normalmente, eu meço essa peça desse picôzinho ali, tá? Desse picô a picô, ó... A picôzinho Então, ela ficou medindo um metro e um centímetros e a largura cinquenta e dois centímetros Eu gastei aqui, ó... Quatrocentos e setenta e seis gramas nessa peça Observe que ficou uma peça grande, ó... Ótima pra estar decorando aí o quarto da criança Criança ama, né? Dinossauro, ó... Então, tá aí essa sugestão Tem alguém que pediu nos comentários Não me lembro o nome, mas o meu agradecimento aí pela sugestão, tá bom? E fiquem ligadinhos, gente, que eu vou estar trazendo mais outros desenhos É... Pra você aqui, tá bom? Ah, pra quem não sabe, eu tenho um novo canal O nome desse canal, Ivanilda da Silva Vlogs Convido você pra estar conhecendo Principalmente as meninas que estão tirando carteira Ou até mesmo você que já tem a tua carteira, mas tem medo de estar dirigindo Eu tenho várias dicas que vai estar te ajudando Já tem bastante meninas escrevendo pra mim Dizendo que já está criando coragem Já está tirando o carro da garagem Já está dando voltinhas E isso eu fico muito feliz Então, caso você não conhece Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado o link desse canal Boa aula a todos! Pra começar esse trabalho Eu preciso de um cordão com 76 correntes Normalmente deixo um tamanho bom Pra gente estar fazendo aí o arremate Então, esse primeiro nó eu não vou apertar bem, né? Porque depois eu desmancho E conto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E assim trabalho até completar as setenta e duas Desculpa, setenta e seis Trabalhei aqui o cordão com 76 correntes Eu dou a laçada na agulha Pulo uma, duas, três, quatro E venho aqui na quinta pra estar fazendo ponto alto Meus amores, eu vou completar essa carreira E eu volto com você pra gente dar continuidade Se é a primeira vez que você está aqui Eu faço da seguinte forma, tá? Eu completo primeiro a carreira Aí depois eu volto pra mostrar O que que eu sempre aconselho Ou você dá um pause no vídeo Ou você anota numa folha, no caderno pra você estar copiando, tá bom? Outra coisa É... Eu falo assim Carreira de número um, parte A Carreira de número um, parte B Porque quando é diferente as partes Eu falo desse jeito, tá bom? Quando são iguais Aí eu falo só a carreira de número um, carreira de número dois Quando são diferentes Carreira de número um, parte A Carreira de número um, parte B Sempre a parte B é a parte de baixo, tá bom? Então, pra você não se perder Eu costumo dizer isso já no início da aula Carreira de número um, parte A Ficamos aqui, ó, com dez pontos Três quadrados E uma sequência de trinta e quatro pontos altos Ó E pra finalizar Sete quadradinhos, tá? Então, vou falar novamente, ó Dez pontos Três quadradinhos Trinta e quatro pontos E sete quadradinhos Essa carreira de número um, parte A Pra fazer aqui a parte oval Eu vou estar fazendo cinco correntes Uma, duas, três, quatro, cinco Laçada na agulha, vem aqui e faz ponto alto Esse nozinho daqui a pouco a gente já desmancha pra fazer o arremate, tá? E assim eu dou continuidade aqui na parte B, né? Carreira de número um, parte B Aí eu venho pra você estar conferindo aí com o teu Conferindo não, copiando, né? Porque na verdade eu vou estar preenchendo aqui e mostro pra você, tá bom? Carreira de número um, parte B Aqui, gente, a gente ficou com um quadradinho a menos que a carreira anterior, tá? Então, ficando aqui com seis quadradinhos E um total de cinquenta e cinco pontos altos Essa carreira está super fácil Porque você vai fazer um quadradinho a menos E vai passar aqui direto trabalhando pontos altos, tá bom? Observando que essa parte Eu falei dos seis quadradinhos São da parte reta, tá bom? A parte oval eu falo separado, tá bom? Então, pra fazer aqui também essa parte oval Faço a mesma forma que eu fiz ali do outro lado Fazendo as cinco correntes Uma, duas, três, quatro, cinco Pulo Uma, duas correntinhas Na terceira venho com ponto baixíssimo Agora, gente, pra começar a carreira de número dois A gente vai iniciar com pontos altos Quando eu começo com pontos altos Normalmente, eu acostumo subir com três É, desculpa Com duas correntes Mas, caso você quiser subir com três Fica à vontade, tá? Uma, duas Eu gosto de fazer isso Que daí fica mais fechadinha aqui, tá? Ó Então, vê qual que você vai gostar aí Se quiser fazer com três Fica à vontade E assim eu completo aqui a carreira de número dois Três E mostro pra você Carreira de número dois Parte A Repetimos aqui os dez pontos E aqui a gente ficou agora com cinco quadradinhos Na carreira anterior a gente tinha três Porém, agora eu aumentei dois Ficando aqui com cinco Vinte e dois pontos E aqui também a gente aumentou dois quadradinhos Ficamos com nove Na carreira anterior era sete Sete Novamente Dez pontos Cinco quadradinhos Vinte e dois pontos E nove quadradinhos Agora eu vou fazer aqui A parte oval Duas correntes Faço um ponto alto Duas correntes Outro ponto alto Duas correntes O terceiro ponto alto Duas correntes O quarto Duas correntes O quinto Duas correntes E assim vem aqui Para a parte em reta Peguei Errado aqui É ruim Ficar desfiando Perninha, né? Ó Então aqui dentro dessa argola De cinco Correntinhas Fiquei também com cinco pontos altos Todos com a separação De duas correntes Carreira de número dois Parte B A gente ficou aqui agora, ó Com cinco quadradinhos, tá? Lembrando que eu tô falando A partir desse ponto aqui, hein? Que é a nossa parte reta Então Fiquei aqui com cinco Na carreira anterior A gente tinha seis Porém Agora a gente aumentou aqui, ó Preencheu Esse quadradinho Então Automaticamente diminui Ficando aqui com cinco E aqui A gente tinha Cinquenta e cinco pontos Aumentamos esses três Totalizamos aqui Cinquenta e oito pontos Observa, gente Que está uma carreira Bem fácil Porque a gente tá passando Tudo direto aqui Tá bom? Ó Então tá bem fácil aí A carreira de número dois Parte B A parte oval também É repetição ali Do outro lado Fazendo duas correntes Um ponto alto Deixa eu fazer de novo Que ficou perninha pra trás Duas correntes Dois pontos Duas correntes Três pontos Duas Correntes Três Quatro pontos Duas correntes Cinco pontos Conferindo Ó Três Cinco Todos Com Duas correntes De separação Pra sair aqui da parte oval Também faço Duas Correntes E vem na primeira correntinha Prendendo aqui com um ponto Baixíssimo Novamente Uma Duas correntes E assim eu dou continuidade Pra carreira De número Três A carreira de número três Parte A Está bem fácil Que a gente vai trabalhar somente aqui Esses sete pontos E o restante são todos quadradinhos Quadradinhos Totalizando aqui ó Vinte e dois Quadradinhos Tá? Sete pontos Vinte e dois quadradinhos Você vai ver Você vai ver que nós vamos trabalhar umas carreiras aí Nessa sequência de repetição De sete pontos E os vinte e dois quadradinhos Tá? Então Eu vou estar mostrando aqui É A parte B Que a parte B vai mudar E Só mostra essa peça pronta Que vai ser repetição por várias carreiras aí Tá bom? Então Vamos lá Duas Correntes No primeiro ponto Coloco dois Duas correntes No segundo também coloco dois Um Duas correntes No terceiro coloco três Um Dois Três Duas correntes no quarto coloco dois E duas correntes no quinto, coloco dois. Duas correntes, saio aqui da parte oval. Então, ficou desse jeito, ó. O primeiro ponto com dois, o segundo com dois, o terceiro com três, o quarto com dois e o quinto com dois. Eu faço bastante tapetes dessa forma aqui da parte oval, tá? Quem me acompanha já sabe o jeito que eu faço aqui essa parte oval. Aí você é a primeira vez, tá assistindo, tá? Então, por isso que eu vou estar mostrando aqui por algumas carreiras a parte oval. Daí depois eu deixo você dar continuidade. Carreira de número três, parte B. Observe que aqui, ó, a gente vai ficar com cinco quadradinhos, tá? Lembrando que eu conto a partir de aqui, ó. Cinco quadradinhos, cinquenta e cinco pontos e um quadradinho. Novamente. Cinco quadradinhos, cinquenta e cinco pontos e um quadradinho. A parte oval, vai ser repetição ali do outro lado. Duas correntes. O primeiro eu coloco dois pontos. Duas correntes. Dois pontos no próximo. Duas correntes. Aqui eu coloco três. Duas correntes. Duas correntes. No quarto eu coloco dois. Duas correntes. E no quinto ponto eu coloco dois pontos também. Deixa eu virar aqui. Eu vou ter que dar um pausa, tá chegando um carro anunciando ali. Duas correntes. Fecho aqui na primeira correntinha. E aqui, gente, eu vou repetir aquilo que eu falei, que a gente vai trabalhar umas carreiras repetindo, tá? Vou repetir os sete pontos e os quadradinhos. Ó, então aqui, repetição, aquilo que eu te falei. E a gente vai estar fazendo aqui juntos a parte oval. Duas correntes. Coloco um ponto no primeiro. No segundo, coloco dois. Duas correntes. Um ponto no primeiro. No segundo, coloco dois. Duas correntes. Nesse primeiro, eu coloco dois pontos. Um. Dois. Faço duas correntes. Pulo esse seguinte e venho aqui e faço dois também, ó. Um. Dois. Duas correntes. Venho para o próximo bloquinho, ó. Um ponto sozinho. Dois. No segundo. Duas correntes. E aqui eu trabalho no quinto bloco. Um ponto sozinho. E dois no seguinte. Duas correntes. E sai aqui da parte oval. Ó. Tá? Então, ficamos com as duas primeiras colunas com três pontos. E esse aqui do meio, a coluna do meio, dois pontos no primeiro com separação aqui de duas correntinhas pra fazer mais dois pontos pulando esse do meio. E as últimas duas colunas, também ficamos com três pontos altos, igual aqui no início. Então, eu dou continuidade aqui na carreira de número quatro, parte B. Carreira de número quatro, parte B. Ficando aqui somente com quatro quadradinhos. E aqui, gente, na carreira anterior, a gente tava com cinquenta e cinco pontos. Ficamos com cinquenta e oito, porque a gente acrescentou esses três. Preenchendo aqui um quadradinho antes. E aqui, ó, ficou rente, tá? E repeti aqui o quadradinho. Então, essa é a carreira de número quatro, parte B. Quatro quadradinhos. Cinquenta e oito pontos e um quadradinho. A parte oval, a repetição ali do outro lado. Mas eu vou fazer ainda junto com você essa carreira. Daqui a pouco eu deixo você dar continuidade, tá? Se você não conhece ainda minhas outras aulas, convido você pra estar conhecendo. Eu tenho bastante tapete, tem cortina, bandom, capa para almofada. Tem manta para sofá. E aquela manta, gente, tá bem bonita. Dá pra você fazer até... Ai, menina, esqueci o nome. Aquela pra pôr no... Peseira. De pôr na cama, tá? Então, tem várias sugestões de aula aí. Fiquem à vontade pra estar conhecendo. Eu fiz as duas colunas com três pontos altos. Observe que sempre o aumento eu faço no último ponto. Aqui, nesse primeiro ponto, eu já fiz dois pontos. Duas correntes. Pulo esse aqui e venho, faço dois pontos. Duas correntes. Um sozinho. E dois no segundo. Duas correntes. Um no primeiro. E no segundo, coloco dois. Duas correntes. E assim eu já encerro a carreira de número quatro. Aqui também, vou estar repetindo. Não preciso mostrar pra você que é repetição, tá bom? Lembra que eu falei que a gente iria trabalhar umas carreiras repetindo aqui na parte A, né? Então, eu tô falando pra vocês aí só na parte B. Aqui, essa repetição da carreira de número cinco, parte A. Agora, gente, eu vou estar fazendo mais essa vez, a parte oval. Aí, eu deixo você dar continuidade. Se você for prestar atenção, o nosso aumento vai ficar aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um quadradinho, né? Então, essa carreira que nós vamos estar fazendo juntos, vai ficar com dois quadradinhos. Então, o próximo três, quatro, e assim vai sucessivamente, tá bom? Então, não tem erro aqui na parte oval. E sempre o aumento é no último ponto. Duas correntes. Trabalho um no ponto sozinho. No segundo ponto, outro sozinho. E no terceiro, coloco dois. Observe que nessa carreira, as colunas vão ficar com quatro pontos. Duas correntes, um ponto sozinho, dois sozinhos. Vou fazer de novo isso aqui. E no terceiro, coloco dois juntos. Que é o nosso aumento. Duas correntes. Aqui também, gente, esses dois pontos vai ser repetição até o final do trabalho, tá? Ó, dois pontos. Duas correntes, um ponto alto aqui dentro. Duas correntes. Repito os dois pontos altos. Aqui está a situação que eu falei pra você. Que vai aumentando automaticamente os quadradinhos. Aqui tem um, aqui dois. Aí o próximo são três, quatro. E assim vai sucessivamente. Essa coluna, você vai repetir até o final, tá bom? Então, o que vai aumentar vai ser os pontos dessas duas colunas. Tanto essas duas, quanto essas duas aqui. E aqui vai permanecer e vai aumentar somente aqui, bom? Carreira de número cinco, parte B. Aqui também a repetição dos quatro quadradinhos. Um quadradinho. Vinte e cinco pontos. Um quadradinho. Trinta e um pontos. E um quadradinho. Repetindo. Ó. Ó, quatro quadradinhos, vinte e cinco pontos, um quadradinho, trinta e um pontos e um quadradinho. Carreira de número cinco, parte B. Carreira de número seis, parte B. Repeti aqui os quatro quadradinhos, vinte e oito pontos, um quadradinho, vinte e cinco pontos e dois quadradinhos. Novamente, quatro quadradinhos, vinte e oito pontos, um quadradinho, vinte e cinco pontos e dois quadradinhos. Carreira de número seis, parte B. Novamente, eu vou estar repetindo, deixa eu mostrar pra você como está ficando aqui a parte E. Ah, é tudo repetição, tá? Carreira de número sete, parte B. Fiquei aqui, ó, com três quadradinhos, deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Três quadradinhos, trinta e quatro pontos. Um quadradinho, vinte e dois pontos e dois quadradinhos. Três quadradinhos, trinta e quatro pontos, um quadradinho, vinte e dois pontos e dois quadradinhos. Carreira de número sete, parte B. Deixa eu mostrar aqui pra você a parte A, tá? Ah, como que está ficando, né? Enroscou o fio ali, ó. Tudo repetição. Então, aqui, ó, eu vou ter sete carreiras iguais. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Falta mais duas ainda pra eu estar trabalhando dessa forma. Aí, depois a gente muda um pouquinho só, tá bom? Carreira de número oito, parte B. Três quadradinhos. Aqui, os trinta e quatro pontos foi repetição. Um quadradinho, quatro pontos. Um quadradinho, treze pontos e três quadradinhos. Repetindo. Três quadradinhos. Trinta e quatro pontos. Um quadradinho, quatro pontos. Um quadradinho, treze pontos e três quadradinhos. Carreira de número oito, parte B. Aqui, eu já fiz a penúltima carreira, né? Do, da nossa repetição. Tem mais uma aqui ainda, tá? Carreira de número nove, parte B. Aqui, ó, a gente repetiu também os três quadradinhos. Treze pontos altos. Três quadradinhos. Treze pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos. Um quadradinho, treze pontos. E três quadradinhos. Isso tá bem fácil. Observe que a gente ficou aqui com três blocos de treze. A única coisa que separou aqui esses três blocos são esses três quadradinhos. E aqui, esse quadradinho, quatro pontos altos e um quadradinho. Porque aqui também a gente finalizou com três quadradinhos, tá? Então, vou estar repetindo. Três quadradinhos. Treze pontos, três quadradinhos. Treze pontos, um quadradinho, quatro pontos. Um quadradinho, treze pontos. E treze quadradinhos. Carreira de número nove, parte B. Assim ficou a carreira de número dez, parte A. Ó, a única coisa que a gente mudou aqui, dessas sete carreiras que foi repetição, foi aumentar três pontos aqui. Então, nessas aqui eram sete, e nessas são dez pontos. E a quantidade de quadradinhos vazio continua a mesma coisa, a repetição, tá bom? Então, essa é a carreira de número dez, parte A. Carreira de número dez, parte B. Três quadradinhos. Dez pontos, um quadradinho. Dez pontos, um quadradinho. Dezenove pontos, um quadradinho. Dez pontos e três quadradinhos. Eu vou estar falando novamente. Tive que dar um pause, gente. Passou um carro aqui, uma música. Três quadradinhos, dez pontos. Um quadradinho, dez pontos. Um quadradinho. Dezenove pontos. Um quadradinho, dez pontos. E três quadradinhos. Carreira de número dez, parte B. Pra começar a carreira de número onze, eu vou estar fazendo junto com você. Porque a gente vai iniciar aqui com um quadradinho vazio. Então, eu vou subir cinco correntes. Ó, uma, duas, três, equivale ao ponto alto. Mais duas pra virar. Pulo dois pontos de base e vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E assim eu dou continuidade, fazendo os quadradinhos vazio. Ó, aqui os quadradinhos também vai ser repetição. Faço eles vazio. Faço a parte oval. Aí eu venho pra gente, é, conferir aqui a parte de baixo, tá? Que vai mudar pouca coisa também. Carreira de número onze, parte B. Você presta atenção, meus amores. Porque tem, é, quatro blocos aqui de dez. O único é o de sete, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês certinho aqui a posição desses bloquinhos. Então, primeiro aqui, ó, eu fiquei com dois quadradinhos, dez pontos, dois quadradinhos, dez pontos, um quadradinho, dez pontos, e três quadradinhos, tá? Então, eu fiquei com um, dois, três bloquinhos, sequência de dez pontos. A única coisa que separa esses dois, que dois quadradinhos aqui é um quadradinho, tá? E só esse de sete. Esse aqui também são dez, ficando aqui em três quadradinhos, tá bom? Vou deixar desse jeito aqui, ó, pra você dar um pausa aí e copiar essa carreira de número onze, parte B, que está super fácil de fazer, tá bom? Pra começar aqui a carreira de número doze, parte A, também eu subi com umas cinco correntes. Observe que ficou repetição dessa carreira anterior, por isso que eu não fiz aqui junto com você, tá? E aqui, ó, a gente fez sete pontos, aqui nós fizemos dez pontos, tá? Então, acrescentei aqui esses três pontos, totalizando dez, e os quadradinhos também foi repetição, tá bom? Por isso que eu não mostrei aí pra você. Então, a única coisa, gente, que mudou nessa carreira... Passou a motoqueira. A única coisa que mudou nessa carreira foi um quadradinho a mais de ponto, tá? Ou seja, um quadradinho a menos, vazio, tá bom? Ó, um quadradinho vazio, dez pontos, e o restante tudo, quadradinho vazio. Carreira de número doze, parte B. Preste atenção, porque essa carreira está bem parecida com a outra. Então, a única coisa que vai mudar aí é a posição dos quadradinhos, ó. Aqui na carreira anterior ficou dois, né? Agora aqui é um. E aqui ele mudou a posição, tá bom? E aqui também aumentou dois. Então, preste atenção nesses detalhes. Então, aqui, ó, repetindo os dois quadradinhos. Os dez pontos também é repetição. Um quadradinho, dez pontos. Olha aqui a situação que eu falei pra você. Ele vai mudar de posição, né? Dez quadradinhos, é, dez pontos. Um quadradinho, dez pontos. Dois quadradinhos, sete pontos. Também foi repetição. Um quadradinho e... Aqui também é repetição. Dez pontos dos três quadradinhos, tá bom? Então, ó, dois quadradinhos, dez pontos. Um quadradinho, dez pontos. Um quadradinho, dez pontos. Dois quadradinhos, sete pontos. Um quadradinho, dez pontos. E três quadradinhos. Carreira de número doze, parte B. Carreira de número treze, parte A. Modificou um pouco. Observe que eu fiquei aqui com dois quadradinhos. Um total de vinte e dois pontos e quinze quadradinhos. Ó, além de trabalhar esses sete pontos aqui, ó. Eu preenchi cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, totalizei vinte e dois pontos. E aqui, quinze quadradinhos. Essa é a carreira de número treze, parte A. Carreira de número treze, parte B. Um quadradinho, dez pontos, dois quadradinhos. Dez pontos, um quadradinho. Dez pontos, dois quadradinhos. Sete pontos, dois quadradinhos. Sete pontos e três quadradinhos. Dez pontos, observa, meus amores, que ficou praticamente a repetição da carreira anterior. A única coisa que a gente mudou a posição aqui desses dez. Aqui era um quadradinho e ficou dois. Aqui continuou um quadradinho. E aqui também continuou os dois quadradinhos. Aqui aumentou um quadradinho e automaticamente diminuiu os pontos, ficando aqui com sete, tá bom? Então, vou falar mais uma vez, ó. Um quadradinho, dez pontos. Dois quadradinhos, dez pontos. Um quadradinho, dez pontos. Dois quadradinhos, sete pontos. Dois quadradinhos, sete pontos. E três quadradinhos. Carreira de número treze, parte B. Carreira de número quatorze, parte A. Acrescentou aqui um quadradinho, ficando com três, dez pontos, um quadradinho, sete pontos, um quadradinho, sete pontos, quinze quadradinhos. Vou estar repetindo. Três quadradinhos, dez pontos, um quadradinho, sete pontos, quinze quadradinhos. Carreira de número quatorze, parte A. Carreira de número quatorze, parte B. Dez pontos, três quadradinhos, vinte e cinco pontos, um quadradinho, dez pontos, um quadradinho, dez pontos e dois quadradinhos. Repetindo. Dez pontos, três quadradinhos, vinte e cinco pontos, um quadradinho, dez pontos e dois quadradinhos. Carreira de número quatorze, parte B. Carreira de número quinze, parte A. Quatro quadradinhos, treze pontos, treze pontos e dezesseis quadradinhos. Repetindo. Quatro quadradinhos, treze pontos, dezesseis quadradinhos. Carreira de número quinze, parte A. Carreira de número quinze, parte B. Quatro pontos, seis quadradinhos, dez pontos, um quadradinho, dez pontos, um quadradinho, dez pontos e dois quadradinhos. Depois que a gente faz aqui, esses quatro pontos e os seis quadradinhos, a gente fica com a sequência de um, dois, três, quatro blocos de dez pontos altos, todos com a separação aqui de um quadradinho. Só aqui que a gente finaliza com dois quadradinhos. Então, gente, aqui, ó, é a última carreira do dinossauro. Deixa eu colocar certinho pra você ver. Ó, aqui tá o desenho completo, tá? Ó. Agora, eu vou estar fazendo aquela famosa carreira, que é só o ponto crochê filé, tá? Subo as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho trabalhando somente os bloquinhos. Na parte reta vai ser somente os bloquinhos. Na parte oval ainda eu vou trabalhar igual eu tô trabalhando, tá bom? Ó, por toda a carreira, desse jeito. Trabalhando aqui em cima dos pontos, ó. Duas correntinhas, pulo dois, faço ponto alto. Escapou minha agulha, peraí. Pulo dois, faço ponto alto. Duas correntes, pulo dois, faço ponto alto. E assim eu trabalho por toda a carreira. A parte oval ainda eu vou seguir igual eu tô trabalhando, tá? Cada coluna aqui vai ter um aumento, tá? E aqui é normal. Finalizei aqui essa carreira de número dezesseis, ó, como que ficou. Aqui, ó, na parte oval eu fiquei com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos. Faço duas correntes pra estar encerrando e eu vou mudar de cor, tá? Um, dois, três, aqui eu já introduzo com ponto baixíssimo. Pra estar cortando esse fio. Eu vou pegar um verde mais escuro. Caso você quiser continuar com a mesma cor, fica à vontade, tá? Puxa uma vez só. E vem nesse mesmo espaço aqui, ó. E aqui eu caminho pro lado de dentro pra fazer esse arremate. Se você quiser usar a agulha de tapeceira, fica à vontade. Não puxe muito pra não deformar aqui, tá? Caminho aqui. Aqui eu já vou estar dividindo ele. Pego três perninhas pra cada lado. Opa. Voltou a perninha. Pronto. Dou dois nozinhos. Pego outra perninha aqui. Tô mais dois nozinhos. Aqui eu já corto. Eu pego qualquer um desses cantos. Pra estar introduzindo o fio. Verde escuro. Deixa um tamanho bom, né? Pra gente fazer o arremate. E nessa carreira, eu vou trabalhar pontos fechados. Trabalho aqui em cima. Esse primeiro, ele é difícil que ele escorrega, né? Ó. Tenho duas correntes, coloco dois pontos. Em cima do ponto alto. E assim eu vou fechando todos os espaços. Quando for na parte oval, também a gente tem que fazer desse jeito. Não vai ter aumento. Vai ser ponto sobre ponto. Ó. Daí eu trabalho também nesses espaços. Trabalho dentro desses espaços também. Eu vou fechando todinho, tá? Aí eu mostro pra você quando encerrar essa carreira. Trabalhei por toda a carreira. Daqui a pouco eu mostro pra você a peça inteira. Porque aqui tá apertado, tá? Então, aqui, ó. Eu já corto esse fio. Que eu vou estar voltando pro verde. Acho que é verde abacate. Nem vi certinho. Que verde que é isso, ó. Introduzo aqui. E já corto o fio. Um tamanho bom pra fazer o arremate. Igual sempre eu falo com você. Puxo de uma vez só. E venho aqui, ó. No espaço seguinte. E introduz. Essa ponta. E aqui, gente. A gente vai fazer igual a gente fez do outro lado. Agora eu vou desmanchar também. Esse nozinho que eu comecei. Na hora que eu for fazer o ponto alto. Aqui eu posso estar puxando. Que não vai desmanchar, tá? Então, eu faço esse arremate das duas pontas. E venho pra gente estar trabalhando aqui. Com o verde. Aqui também eu já vou fazer o arremate. Eu faço o mesmo esquema que eu fiz ali. Juntamente com você. Eu escondo, né? E divido. Aqui também eu vou estar desmanchando esse... Esse nozinho. Ó. Puxo. Ele não desmancha. Aí venho, faço o arremate. Já pra mudar de cor também. Ó. Só corrigindo aqui. É o verde limão, tá? Eu falei verde abacate. Mas é verde limão. E esse aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que é um verde musgo. Esse eu tô sem o rótulo. Deixo também. Tamanho bom. Como a gente fez ali. Pra iniciar esse verde musgo. Vamos falar assim verde musgo, né? Porque eu não sei certo. Pego qualquer um dos pontos. Trabalho. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Faço uma, duas, três correntes. Pulo dois. Pulo dois de base. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três correntes. Uma, duas, três. Pulo um, dois de base. Faço outro bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Vai ficando desse jeito. Bloquinhos de cinco pontos altos. Com intervalo de três correntes. Pulando dois de base. Quando tiver na parte oval, a gente faz junto. Chegando aqui na parte oval. Nós vamos fazer a mesma coisa. Não vai precisar de alterar nada aqui. Faço também as três correntes. Pulando dois de base. E faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Novamente. Uma, duas, três. Pulo duas de base. Dois pontos de base. E faço os bloquinhos. Eu vou mostrar pra você como que eu fiz a outra parte oval. E ficou bem certinho. Tá bom? Acho que eu tô passando rápido, né? Ó. Deixa eu colocar na mesa. Ficou bem certinho aqui. A parte oval. Aí, meus amores. Se você ver que o teu ficar ou faltando ponto, ficar meio assim, encurvando, você pula um. Tá? Um ponto. Ou se você ver que ficar tudo franzido, pula três. Na minha pontuação aqui, tá perfeito. Trabalhei por toda a carreira. Ó. Todos os bloquinhos, intervalo, pulei dois. Porém, esses dois espaços aqui, eu fiquei com três. Tá bom? Então, esse eu fiquei com três. E aqui também a gente vai ficar com três. Ó. Um, dois, três. Então, eu já fiz as três correntes. E vou estar fechando aqui essa carreira. Tá? O mesmo esquema que a gente fechou com o verde. Aí, eu vou pegar o verde escuro novamente. Ó. Puxa aqui. Os cachorros estavam quietinhos, gente. Eu liguei aqui o celular. Os cachorros começaram lá. Eles me amam. É. Desmanche aqui também o nozinho, né? Pra eu estar fazendo o arremate com essa ponta. E aqui, ó. Eu dou mais uma puxadinha, né? Pra fazer o acabamento aqui. Da peça, ó. Então, eu faço esse acabamento. E venho com esse verde escuro. Pronto. Já fiz o meu arremate. Agora, eu venho aqui. Com o verde escuro. Pulo, ó. Um, dois, três. É, como é? Como é que é? Pulo dois e venho no terceiro. Prendo com ponto baixo. Laçada na agulha. Sem nenhuma correntinha. Faço. Um. Dois. Três. Quatro pontos. Três correntes. Uma, duas, três correntes. Pego as duas perninhas. Faço picô. Laçada na agulha. Faço mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Pulo. Um, dois. Vem no terceiro. Prendo com ponto baixo. Novamente. Laçada na agulha. Pulo esses dois. Vem aqui dentro do espaço. Correntinha. Faço um. Dois. Três. Quatro. Pontos. Subo três correntes. Uma, duas, três. Pego as duas perninhas. Ponto baixo. E mais quatro aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Pulo. Um, dois. Vem no terceiro. Prendo com ponto baixo. E assim eu faço por todo o espaço do nosso tapete, né? Cada espaço que eu faço desse jeito. Vou fazer mais um com você. Ó, sem nenhuma correntinha. Laçada na agulha. Vem no espaço. Faço um. Dois. Três. Quatro. Deixa eu fazer de novo. Ficou perninha pra trás. Quatro. Uma, duas, três. Pega as duas perninhas. Prendo com ponto baixo. Laçada na agulha. Quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Pulo um, dois. No terceiro, prendo com ponto baixo. E assim eu faço, gente. Venho com você pra gente estar encerrando. Encerrando, ó. Vou mostrar a peça pronta. Aqui, ó. Quando eu fizer esse último, eu prendo aqui com ponto baixíssimo. E faço arremate, igual eu mostrei pra você. Não vou mostrar mais esse arremate, porque você já sabe. Aí eu venho com essa peça esticada, pra você ver como que ficou. E a nossa peça finalizada, ficou assim. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Lembrando, se você fizer, me marca no Instagram, a Obivariota Crochês, pra eu estar vendo aí esta linda peça. Beijos! Tchau, 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 tchau.